Os lagos, eu nunca vou esquecer, isso foi um erro que todos os outros. Günther Schifter foi levado para Oberlandsendorf por ter ido a uma festa ouvir jazz, uma música proibida pelos nazis. Uma audácia que havia de atirá-lo para o mesmo campo onde esteve, Koren. O Chef da Wachmannschaft, ele era Milanović. Este homem Milanović era um Mörder de 1. Ranges. Eu estive ao mesmo tempo e ele foi um golpeado. Eu mudei depois de wasar. Eu fui o único que trabalha lá, e foi o Arzt, da meia o Arcte, da meia o Arcteira, o Arcteira, o Arcteira, o Arcteira, o Arcteira, Eu musste de leite waschen, da waren teclas 2 ou 3, e então eu tive que ter um zetelo com a número. A população local não passa despercebida a brutalidade dos guardas do campo. Um estréfego é um pferde-fúrwerk, mas não eram pferdes, mas eram pessoas. Es eram 8 pessoas, que estavam barfusse. E agora foi decidido, quem foi com eles. Foi um SS-Mann, que tinha relativas longas Pais. Man tinha antes de dizer Nilpferde-Pais. Eles tinham reingesclado em as pessoas, como se fossem os péssos. E as pessoas não se comportavam assim, como se fossem os péssos. Eu era um 8 anos de criança. Mauthausen era outro campo austríaco que depois se tornou mais conhecido, para onde geralmente seguiam os prisioneiros de Oberlandsendorf. Para aí foi enviado, apenas por algum tempo, o barão Kornfeld, separando-se assim do seu cunhado Corin, que por pouco escapou à mesma sorte. Em Mauthausen havia muitas maneiras de morrer, de exaustão, de fome, de frio, de doença ou de maus-tratos. A partir de certa altura, matavam-se presos nas câmaras de gás e realizavam-se experiências médicas em cobaias humanas. A esperança média de vida dos presos variava entre os três e os seis meses. Muitos outros judeus húngaros sofrem um destino semelhante. Milhares são deportados diariamente a partir de 15 de maio de 1944. Os nazis querem exterminá-los. É a solução final. Os judeus que ainda permanecem em Budapeste sofrem também agressões constantes às mãos da milícia pro-nazi dos cruzes flechadas. As embaixadas neutrais tentam salvar quem podem. Em primeiro lugar, as legações sueca e suíça, mas também a espanhola e a portuguesa, chefiada por Carlos Sampaio Garrido. O diplomata assume, desde o início, a sua parte dos riscos. A legação portuguesa já estava fora de Budapeste para escapar aos bombardeamentos aliados, que tinham começado ainda antes da invasão alemã. No novo palacete da legação, Garrido deu abrigo a dezenas de judeus. Em determinada altura, três homens da Gestapo entram no castelo às 5 da manhã, de um dia, se não me engano, 27 de abril de 1944. O meu avô, quando se apercebe do que é que se está a passar, quer ir tentar resolver a situação de alguma forma. Em Lisboa, a audácia também custa cara a Sampaio Garrido. Salazar, que acumula a pasta dos negócios estrangeiros com a chefia do governo, quer travar-lhe o ímpeto humanitário e envia-lhe um telegrama de censura, a 11 de maio. Telegramas, Vossa Excelência, não esclarecem situação pessoas recolhidas na legação. Deveria ter avisado o Ministério para receber instruções sobre o facto que envolve responsabilidade para o governo português. Mas Sampaio Garrido decide ignorar as advertências de Lisboa e continua a sua missão. A legação portuguesa portuguesa entregou aproximadamente 700 milímetros de segurança. Na Ui-Pes-Tiroc, part 5, eles tinham um todo o bairro protegido pelo portuguesa diplomáticos. E muitas das perseguições, que foram protegidas por esses documentos, que foram colocados pelo portuguesa, eram realmente hátidos naquele bairro. até o ano de janeiro de 1945, e foram levadas para o grande gato de Budapest por a Aero-Cross authorities. A grande parte de aqueles que foram prescindos no Budapest Ghetto, eles survivedam. Então, é por isso que provavelmente a maioria dos que foram prescindos por os portugueses também, eles survivedam. Judith Salli e o marido, Janus Kudar, inicialmente protegidos pela legação sueca, contam-se depois entre os que receberam passaportes de proteção portugueses. Nós conseguimos esse passaporto, que vocês veem aqui, para os dois de nós. Os Aero-Crossadores eram imprevisível, e às vezes, eles levavam as pessoas, que tinham passaportes de proteção portuguesa, e os mataram de qualquer forma. Eles levavam para a Danube, e os mataram para a água, e muitos de eles morreram assim. E outras vezes, eles aceitaram esses passaportes. Então, definitivamente, isso nos deu um sentimento de proteção, que nós tínhamos. Para Ferenc Korin se salvar, não será necessário passaporte de proteção. O industrial húngaro está no campo de concentração de Oberlands-Andorff há quase um mês. A sua saúde degrada-se, e a deportação para Mauthausen significaria uma morte certa. Mas, a 17 de abril de 1944, ele recebe uma visita inesperada. Kurt Bescher é um oficial das SS, o núcleo mais implacável do regime nazi. São as SS que fuzilam milhares de pessoas nos territórios ocupados, sequestram milhões para trabalho escravo, e exterminam outros tantos nos campos de concentração. Bescher fez a guerra no leste, sem correr grandes riscos, em unidades de retaguarda, conhecidas pelo grande número de civis que executavam. Aí subiu até ao posto de Tenente-Coronel, apenas com 35 anos. Em março de 1944, chega a Budapeste, com amplos poderes, que lhe foram dados por Himmler, o chefe das SS. A casa onde se instala, não é escolhida ao acaso. Primeiro, ele queria um lugar muito confortável, luxurioso, para ele e sua staff. No outro lado, ele queria uma vila, que poderia ter ele de alguma forma perto do seu objetivo, principalmente, milking a hongarian-jewish wealth para o maior nível possível. A 27 de abril, Bescher decide levar Corine de Oberlandsendorf, de volta para a sua casa, em Budapeste, para discutir com ele um negócio de milhões. o que foi um trabalho que já era tremendo. Mas ele queria o resto da família. Nós tínhamos grandes asfixos e em todos os outros em outras fábricas onde tínhamos percentages e shares. Então, ele queria absolutamente tudo. Diferent family members tínhamos que tínhamos que tínhamos que A 17 de maio, a família é forçada a reunir-se para assinar o acordo, as fábricas ou a vida. O destino escolhido pelas SS para os Weiss é Portugal. Mas até partir, nada lhes garante que os nazis vão cumprir o acordo. A família perdeu quase tudo o que tinha, mas de momento evitou a deportação. Nas semanas seguintes, os 36 parentes escolhidos por Korin ficam alojados em três carruagens de comboio em Pürkersdorf, uma estação discreta, nos arredores de Viena. Eu gostei. Em Viena, cinco membros da família ficaram como reféns para garantir o secretismo da operação. Retidos na estação austríaca, os outros nada sabem do resto do mundo. No campo de batalha, o exército soviético está às portas da Hungria. No dia D, a 6 de junho, os aliados ocidentais desembarcaram na Normandia. Em Budapest, há um novo chefe na ligação portuguesa, Carlos Branquinho, que nada sabe ainda sobre o acordo entre o nazi Kurt Bescher e Ferenc Korin. Por seu lado, os descendentes de Manfred Weiss não contam com ele para se salvarem, mas há quem dependa do empenhamento de Branquinho. O meu avô, quando chegou lá, continuou o trabalho junto de casas de proteção, continuou a albergar judeus húngaros asilados políticos na própria ligação, e passou passaportes provisórios, documentos protetores, em número muitíssimo superior àquilo que era aconselhado a fazer pelo governo de Portugal. Branquinho justifica a sua iniciativa num telegrama que o envia para Salazar. Tem sido acentuada nestes últimos dias perseguição judeus. Grande maioria é transportada de pé, em demorada viagem, sem alimentos e empilhada em vagões de gado, para a Alemanha. Em Budapeste, já eles sofrem as mais desumanas humilhações e estão agora iniciando preparativos para a sua viagem final. Em carruagens como esta, a família de Manfred Weiss parece protegida da ameaça que pesa sobre os judeus de Budapeste. Mas, depois de seis semanas de espera, há uma noite em que os acontecimentos se precipitam. Isso foi, para mim, e eu acho que para a maioria dos anos, a única realmente triste momento, porque, de repente, um tremendo, que está para seis semanas, começa a mover novamente. No meio da noite, é escuro, você realmente não tem ideia de onde eles levam nós, porque o tremendo não teria ido a qualquer lugar. Podiam tê-los deportado. Podiam fazer a maioria dos judeus-ungaros. Podiam ser, com o outro judeus. a 3-7 leforgása alatt vagonokban ismãnigus júfoltság kötepe de, eles saibidotak Auschwitzba 417.000, ha jól emlékszem, ez 3-7 alatt lezajlott és 9 napig voltam Auschwitzba, édesapámmal együtt, anyámat és hugamat rögtön a gázba vitték. A família de Manfred Weiss vai ser poupada ao destino de meio milhão de compatriotas. Da estação de comboios austríaca parte para uma longa viagem. Na Alemanha tem dois aviões à espera. Desta vez as SS tinham fortes motivos para cumprir o acordo. at that stage of the war Nazi Germany and the SS was actually paying attention to some sort of PR aspects. So shooting a family which was quite famous in in this region which everybody know about probably would have caused more trouble outside the German fair of interest to Germany than signing these these agreement and just letting them go. A 26 de junio de 1944 os dois aviões aterram em Lisboa. A neutralidade tinha poupado o país às destruições da guerra. O ambiente contrasta fortemente com o Vendaval que assola a Europa Central. and then we arrived at Lisboa and then you know the sun was shining and the air was barby and lovely and then you we are alive and you know we made it and it it was a fantastic feeling I can't tell you that that is the feeling suddenly that you are alive and that things can only get better. All of a sudden the lights were on you know in Hungary and everywhere you know you put black black no lights you know in the evening as soon as the sun came down you put black shutters on the windows and everything dark you know so they wouldn't find the bombs wouldn't find you and there we were in Lisbon and my god there was light on the street that I remember. I saw things that I'd never seen in my life an orange a pineapple a person that was black even chocolate I'd never seen that during the war before and of course in Portugal we very much enjoyed having all the food that we needed although a lot of it was fish especially the very salted bacalhau which we had for breakfast as well as for dinner. Os recém-chegados passam a noite no hotel Avenida Palace em Lisboa. After the Avenida Palace the gentleman of the family the elder generation was called to the police and told that our visas are false the Portuguese government did not know what to do with us because the Germans brought us and we are Jewish so why did the Germans bring us so all this had to be clarified and they sent people from the government to speak to my uncle. Salazar sabe que os vistos só podem ser resultado de uma falsificação das SCS porque a documentação não fora pedida a nenhuma das missões diplomáticas de Portugal. Para além do mais dias antes Branquinho tinha avisado o Ministério dos Negócios Estrangeiros com um telegrama sobre a vinda iminente da família de Manfred Weiss. O governo alemão pediu ou pedirá a Vossa Excelência favor de autorizar entrada em Portugal alguns membros daquela família agora em Viena. Pertencem às mais distintas famílias judias da Hungria onde sempre ocuparam lugares de destaque na indústria nacional. O Sr. Koren foi presidente da Confederação das Indústrias Húngaras e é presidente do Banco Comercial Peste. A o que Salazar responde uma semana antes de chegarem os Weiss? Quanto família Manfred Weiss referida no número 75 não temos aqui qualquer pedido. Enquanto não é tomada uma decisão definitiva os descendentes de Manfred Weiss são mandados para fora de Lisboa. Têm algum dinheiro que o SS Bechard lhes pagou por conta do acordo assinado. Seguem o mesmo caminho de muitos outros refugiados que o governo português dispersou por localidades de província como as Caldas da Rainha ou a Ericeira. Eles levam nos para Curia. Muitas das famílias ficaram em um grande hotel em Curia. Nós estivamos talvez dois dias ou três dias e aí de repente muita gente vim. Há um grande torno torno. E eu sou um torno jogador e nós jogamos no torno. E nós fazemos amigos com os pessoas porque no dia tênis e no evening banquets e dança e tudo e tudo e tudo e tudo e tudo foi interned em um lugar chamado Curia que era um lugar para pessoas no vacation e não far do Curia Coimbra é onde eu fui para a militares escola e at age de 8 eu fui com um 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 uniform e botões came across the side e aqui instead of in the middle and I was in this portugues military school and almost right away I spoke perfect portugues A Curia com os seus hotéis era o lugar certo para internar refugiados que convinha manter num discreto afastamento No tempo deles aqui a Curia era famosa tinha tudo o que era de bom palace era o único hotel que estava aqui em condições não é e depois tinha tudo tinha piscina tinha tênis tinha ginásio ginásica tinha pronto não faltava aqui nada dentro do hotel tinha correios tinha telégrafo tinha cabeleireiro manicure médicos salas de informagem quer dizer na altura o palace era aquilo que havia de melhor no país e talvez em partes estrangeiras Com o início da guerra e as diferentes vagas de refugiados a população local já se tinha habituada à presença de estrangeiros Andava na escola e depois vinha para aqui para o tênis com eles apanhar bolas e se assim andava ali na piscina com eles também andava assim como foi tipo marinheiro por bandeirazinhas na guarda dos casacos dos senhores e das senhoras Estava no céu Estava a ter livros da guerra Estava a ter livros da guerra Estava a ter livros da guerra Estava aqui recebidos Estava aqui no céu Ah, já Olha Portanto, era Olha Ainda bem que foram aqui acolhidos aqui nesta neste paraíso daquela altura Budapeste é entretanto um inferno para os judeus sobreviventes Em outubro de 44 os alemães colocaram no poder os cruzes flechadas o partido nazi-húngaro Salazar não reconhece o novo governo e manda regressar Carlos Branquinho A 4 de novembro o diplomata parte de Budapeste trazendo consigo alguns dos refugiados de delegação At the end you know Mr. Branquinho obtained permission for us to leave with him he was recalled just before the siege after the Aerocross took over he was also recalled and Mr. Branquinho succeeded in negotiating with the Hungarian government permission for us to be able to leave the country with him with the three cars that the Portuguese embassy had at his disposal to depart from the country To all todo era um grupo de nove pessoas com os carros cheios de enfim de víveres de coisas que iriam necessitar durante a viagem só um carro era para os bidons de gasolina que eles tiveram que trazer para garantir o abastecimento durante a viagem vinham apavorados todos porque a qualquer momento a viagem foi praticamente feita de noite por estradas secundárias e depois o perigo iminente das bombas depois o perigo iminente de serem revistados que foram muitas vezes parados para serem revistados carros e pessoas e ainda por cima trazendo judeus por zonas em que isto era perfeitamente era uma loucura fazer isso nessa altura não é? As legações neutrais foram evacuadas ao deixar Budapeste Branquinho trouxe consigo entre outros refugiados judeus membros da família Gabor os pais e Magda a irmã das atrizes Zaza e Eva Gabor as duas irmãs fizeram uma longa carreira em Hollywood e tornaram-se célebres não só pelos seus filmes como pela sua vida social atribulada e a irmã 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 was married to Conrad Hilton, the owner of the Hilton Hotels, a very well-known, very incredibly wealthy man, who was probably one of the financial supporters of the campaigns of President Roosevelt. And so she had access to President Roosevelt, and President Roosevelt was told that Zsa Zsa's mother and father needed help, and that the only way that they will be able to receive that help is if the Portuguese ambassador in Hungary will see to it that they will be actually, the Portuguese government will give them permission to come to Portugal. Certo é que Sampaio Garrido ficara a viver temporariamente na Suíça e orientava, a partir daí, a assistência aos refugiados. E é Carlos Branquinho que leva a bom termo a viagem até Lisboa com os judeus protegidos da legação portuguesa. Temos connosco uma salva de prato, onde está gravado o itinerário que fizeram de Budapeste para Lisboa, que lhes foi oferecida pelos pais de Gabor, da família Gabor. Temos também um cartão de visita com uma gravação de reconhecimento da mãe, que lhes foi oferecida pela filha, pela Magda Bitschowski, portanto, filha do casal Gabor. Por seu lado, a família de Manfred Weiss deixa a Coria ao fim de dois anos. No outono de 1946, estão hospedados no Estoril, como tantos outros exilados do seu tempo. Fim da guerra, as expectativas dos Weiss são já muito diferentes. No Estoril já foi muito lindo, e no Estoril todos esperávamos de poder voltar à Hungria. E estivamos no Hotel do Parco. Foram meses que passaram em hotéis do Estoril. Ainda hoje, existem as fichas de alojamento no Hotel do Parque. Nas fichas de Ferenc e Daisy Corrin, lê-se a data de entrada de 23 de outubro de 1946. Outro hotel em que também se hospedavam membros da família foi o Miramar, uma estada que se esperava curta. Ao longo da guerra, transitaram por Portugal uns 40 mil refugiados. Muitos ansiavam por embarcar rumo à América. Em Lisboa, aos balcões da agência que comercializa as passagens para os Estados Unidos, são longas as filas de espera. A política norte-americana de restringir a imigração não faz esmurecer a vontade dos que ainda se encontram em Portugal. Do porto de Lisboa, continuam a sair navios cheios de judeus que não tinham a opção de regressar aos países de origem ou de partir para a Palestina. Para os sobreviventes do holocausto, a chegada a Nova Iorque abre uma nova etapa. Em junho de 1948, os Estados Unidos autorizam a entrada legal de refugiados. Mais 80 mil judeus desembarcam em Ellis Island, Nova Iorque. Os vice já lá estavam. A sua odisseia tinha acabado bem, por muito dúbias que fossem as motivações de Becher. He wanted to save his own neck. No question about it. That, I think, was never a question. I mean, Becher knew that if the war is over, then he will be hanged on the next tree, probably. If for whatever he did during the war, because, you know, I don't know what Becher did when he was young, but I'm sure you don't get to be an Obersturmbandfeuer in that young age so easily, then he got, he must have done tremendous things for the Germans, really, for the Nazi Party. You may point out how many persons were involved in the destruction. Nos últimos anos do conflito, os aliados não se pouparam advertências. Ainda antes dos julgamentos dos criminosos nazis, em Nuremberg, Kurt Becher tem motivos para recear uma sentença severa. Para fabricar as suas atenuantes, tinha cumprido o acordo com Corrin, ao contrário do que era habitual nas SS. Das war eine Ausnahme, eine besondere Ausnahme. In dieser Zeit ist schon Sommer 1944 und auch die höhere SS probieren schon Image, wechseln und schon einen neuen Weg finden und was bedeutet schon Kriegsende, Zusammenbruch und danach Danach der Zusammenbruch wie werden wir leben und vorern Vermögen erreichen Schatz bilden, ja? A exceção desta entrevista única, Becher nunca prestou declarações à imprensa e mesmo aqui não disse uma palavra sobre o caso Manfred Weiss. Os motivos que o levaram a cumprir o acordo continuavam, anos depois, a intrigar os sobreviventes da família. I mette Becher because I wanted to ask him really what made him do what he wanted, what he did and what he saw in my father. And he was very wishy-washy. He said, you know, he said, yes, I always found your father a wonderful man and the minute I saw him I knew this is the man I can talk to and he said things like that was not very helpful to anybody. No pós-guerra, Corin intercedeu por Becher junto dos aliados e foi também um dos que financiou o asilo dos Horty em Portugal. A nora do antigo regente da Hungria lembra como esse apoio permitiu a Horty exilar-se no Estoril desde 1949 até à sua morte em 1957. They have made a fund for us to live on wherever we go. That was really the big help because as soon as I knew that we could go somewhere we had some money then I started working on leaving Germany. But that was the main and very important reason. And Corin was one of them. A estratégia da lista de Corin tinha resultado. Toda a família estava à salve no exílio. The Portuguese were very, very generous to allow us to stay there and essentially escape for our lives. Of course, I was very grateful because really we could have been in Auschwitz and we could have been dead very quickly. But I can understand people who went through these horrible things their family and then they see the Manfred family going to Portugal being in hotels being treated like if nothing would have happened. I can understand that they are not jealous but some are misgiving that why the money and the factory saved their life and our life nobody cared for. I never talked about this for many, many years after I was here in America. I never. I didn't want to touch this subject because somehow I felt guilty. Here I am and look at it and so many people perished. And why I and why not then? Em 1945 Sampaio Garrido foi colocado na Embaixada de Portugal em Estocolmo o seu último posto antes da reforma. Carlos Branquinho passou ainda por várias missões diplomáticas terminando a carreira como embaixador na Holanda. Os descendentes de Manfred Weiss partiram quase todos para os Estados Unidos. Só um ficou viver em Lisboa. os cinco reféns sobreviveram à guerra. Bescher foi detido pelos norte-americanos mas não chegou a ser julgado. Morreu em 1996 como um dos homens mais ricos da Alemanha. Corin reorganizou os seus negócios com notável sucesso em Nova Iorque. Morreu em 1964 sem nunca ter regressado à Hungria. Emanha. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL